E o Samai mandou os bairros afetados para hoje, que são a Itopava Central, o bairro Fidelis, Itopavazinha, Fortaleza Alta, Texto, Salto, Badenford e Salto do Norte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bairros. Uma lista bem menor do que aquela anterior de 21 bairros dos 35. Ou seja, pessoal aqui que está ou na Itopava, no Fidelis, Itopavazinha, Fortaleza Alta, Texto, Salto, Badenford e Salto do Norte. Então se liguem que pode ocasionar a falta de água nessa região que passa pelo rodízio aqui durante a manutenção da Ita 2, que vai até a próxima segunda-feira. Lembrando que existem em Blumenau os 11 reservatórios de 20 mil litros de água à disposição para a população. Os locais você encontra no site do Samai aqui de Blumenau. Caso falte água e você precise de água potável, pode ficar à vontade para pegar água nos reservatórios.